Oi, pessoal! Eu sou o Alessandro e esse vídeo, como de costume, é oferecido pela Comic Boom, jibiteria que apoia aqui o Ministério, apoia outras iniciativas da Gibisfera, que tem um trabalho muito bacana. Link para a Comic Boom na descrição do vídeo. Enfim, vamos lá, vamos ao assunto. Gente, se tem um gibi que eu me esforço por divulgar é dragoneiro. Eu realmente tomo um pouco para mim a missão de divulgar esse quadrinho. Eu gosto demais de dragoneiro. É uma série que é meu xodó. Deve ser aí o meu gibi favorito do momento. Não é que eu ache ele o melhor de todos os gibis que eu leio, mas é o gibi que eu mais gosto. Ele tem uma proposta que me encanta muito. O que é dragoneiro? Se você não conhece, é a série de fantasia da Sérgio Bonelli Editorio. Eu vou falar também de edições mais recentes. Se você já conhece dragoneiro, aguenta um pouco que eu tenho que dar uma contextualizada, tá? Para quem porventura não conhece. Mas vamos lá. Dragoneiro é lançado no Brasil pela editora Mitos. E eu sigo comentando a série na esperança de que mais pessoas a descubram. É uma série que tem potencial para agradar quem gosta de fantasia. Tem potencial para agradar quem gosta de RPG. Tem potencial para agradar fãs de mangá. É uma série que tem potencial para agradar quem gosta da construção de um bom universo. Enfim, é uma série muito legal. Hoje eu vou comentar os volumes 21 e 22 de Dragoneiro. Bom, mas vamos lá. Vai começar do 21 e 22, Alessandro. O que é isso? Bom, para te explicar caso você nunca tenha ouvido falar da série. A série tem um protagonista, que é esse aqui, que está no meio aqui, o Yan Aranyu, que é um batedor. Os batedores são uma corporação do Império que desempenham missões em diversos lugares do Império. Essas missões são desempenhadas ou individualmente, ou com um parceiro. O batedor costuma ter um parceiro. Ou, às vezes, em pequenos grupos. Mas eles têm uma autonomia muito grande para trabalhar. E o Yan está sempre acompanhado do seu parceiro, o Gimor, que é um orque, que para mim é o melhor personagem da série. E é o melhor parceiro das histórias da série de Bonnelli Editora. O Yan foi tocado pelo sangue de dragão, que dá a ele alguns poderes, mas que também é uma maldição. Nós temos em Dragoneiro várias histórias autocontidas. Ou seja, às vezes, dá para pegar uma edição de Dragoneiro, como essa edição 21 aqui, e ler só essa história de boa. Mas Dragoneiro tem uma cronologia. A coisa vai se compondo um todo. Uma trama maior. Enfim, as tramas de Dragoneiro, no geral, duram duas edições. Algumas são mais curtas, mas tem tramas mais longas. O modelo mais comum é duas edições. Só que cada edição brasileira traz duas edições italianas. Por exemplo, essa edição número 21 aqui, ela traz as edições 22 e 23 da coleção italiana. Ou seja, aqui nós temos uma história completa. Se quiser pegar isso aqui e ler para começar, você vai entender de boa. Mas vamos lá. Vamos falar das edições, do conteúdo das edições. Número 21, que traz as 22 e 23 italianas. É uma história, uma história que é o Homem das Florestas. E a segunda parte é intitulada Sangue Chama Sangue. São essas duas grandes histórias que falam sobre uma criatura na floresta. Uma localidade distante que fica no meio da floresta. Ela é atacada por uma criatura que visa os caçadores. Essa parece ser uma comunidade de caçadores e coletores. E essa criatura está esviscerando, está desmembrando, está matando caçadores. E o batedor vai lá resolver a situação. Nós temos o Ian e o Guimor indo lá resolver a situação. Eles descobrem a identidade da criatura e descobrem que essa criatura está empreendendo uma vingança. Ou seja, essa criatura não está fazendo aquilo à toa. É uma trama simples, é uma trama violenta e ela é bem conduzida. Bom, há uma segunda história. Essa trama tem duas partes, como eu mostrei para vocês. Mas há uma segunda história, que é uma história mais curta. Que é o conto da caçadora. Que é escrita pelo Luke Enoch e desenhada pelo Salvatore Porcaro. Que nessa história nós vemos o passado de uma personagem que aparece nessa história principal. que é uma caçadora de um país distante. Que ela faz parte de uma cultura na qual as mulheres são caçadoras. E essas mulheres têm que passar a realizar um grande feito de matar um tigre. Para poder portar uma espécie de traje sagrada. Nós vemos o passado dela. Ela é sequestrada, ela é capturada por um grupo de homens que pretendem violá-la. Ela tem a fuga dela. E temos também a luta dela com o tigre. Os autores da primeira história são o Luke Enoch, no roteiro. O Luke Enoch é um dos criadores. E o Walter Trono nos desenhos. Walter Trono e o Salvador Porcaro, que também desenha parte da segunda história. Enfim, está aí o meu olhar. Vamos lá para a edição... Essa é a edição 21. Vamos para a edição 22. Que tem essa capa que eu acho muito bonita. A edição 23 traz os números 24 e 25 da série italiana. E no número 24 da série italiana nós temos três histórias mais curtas. Uma focada na Sera, que é a elfa. Que é parceira, que mora junto com o Guimor e com o Ian. Ela apareceu lá no especial de abertura de Dragoneiro. Nós temos uma história protagonizada pela Sera. Nós temos uma história protagonizada pelo próprio Ian. E nós temos uma história protagonizada pelo Guimor. Deixa eu mostrar para vocês. As três histórias, elas mostram esses personagens com outros parceiros que não aqueles de costume. E, cara, é muito legal ver a Sera sozinha. É uma personagem bacana que aparece menos nas histórias. Deixa eu pegar aqui para vocês os desenhistas e o roteirista. O roteirista é o Stefano Vietti, das três histórias. Deixa eu pegar o De Luca, que é o desenhista da primeira história. Deixa eu mostrar aqui os desenhos. Cara, esse preto e branco de Dragoneiro é ótimo, né? O Marcelo Mangentini é o da segunda história. Era a história do Ian. E nós temos, se eu pegar o da história do Guimor, o Gianluca Gugliotta, da história do Guimor. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. Enfim, são três histórias mais curtas. A do Guimor é a mais elaborada e a que promete mais consequências. Desenvolve elfos negros, envolve item sagrado, envolve item sagrado. É uma história bem bacana. Mas essa edição tem três histórias curtas, que também podem ser compreendidas sem grandes referências à cronologia. Embora elas vão colaborar para a cronologia na medida que elas apresentam quadrijuvantes. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. A história do número 25 aí é uma história de edição única. É do Stefano Vietti, desenho do Manolo, do Manolo Morrone e do Gianluca Pagliarani. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. Na verdade, deixa eu pegar uma coisa aqui, acho que vai ficar... É isso mesmo, o Gianluca Pagliarani. Deixa eu mostrar para vocês a trama. Ah, está a trama, os desenhos. Porque a trama é uma trama em dois tempos. Nós temos a primeira missão do Ian como batedor, lá no passado, junto com o Guimor. E eles vão enfrentar um necromante. Bom, depois nós temos a continuação dessa trama no presente, que a ameaça de alguma maneira continua. E aqui nós temos mais uma coadjuvante sendo apresentada. Uma ex-messageira do Império. E eu já falei isso aqui no canal, que o cast dragoneiro é ótimo. Edição após edição vão ser adicionados personagens aos quais pode se recorrer depois. Alguns vão voltar a aparecer com certeza. Cara, o cast é muito bom. E mesmo os personagens, os quais os vantes principais, vamos chamar assim, fora o Guimor, eles acabam não aparecendo tanto. Porque outros vão dando lugar, vão sendo parceiros. Enfim, o cast é gigante. Por isso, esse é um dos motivos que eu acho que seria muito legal que dragoneiro fosse pelo menos bimestral no Brasil. O ideal seria mensal, mas pôr pelo menos bimestral aqui. Porque realmente é um universo complexo, uma gama grande de personagens, que, cara, dá vontade de ver a coisa andando, sabe? Nós temos aqui no Brasil hoje, saindo três edições de dragoneiro por ano. Considerando que cada edição traz duas edições italianas, nós temos seis edições. É metade de um ano da Itália, considerando só a série principal. Enfim, cara, tem muita coisa legal assim. Dizendo, vai reforçando, essas duas edições podem ser lidas por si mesmas. Mas dragoneiro tem um especial de abertura, onde os principais conceitos são apresentados. O Ian, que ele tem o sangue de dragão, toca o Ian nessa primeira história. Esse especial de abertura vai ser, em breve, relançado pela Panini, não pela Mythos. Vai ser relançado numa edição grande, colorida. Eu tenho a esperança de que esse relançamento, ele faça com que mais pessoas conheçam dragoneiro. Vai ser colorido, talvez num outro formato. É mais caro, mas, ao mesmo tempo, talvez atinja outro público, porque dragoneiro realmente merece mais. Tomara que sirva realmente de vitrine. Há muito material de dragoneiro para sair. Por exemplo, Cinsa Nima, que é uma história do Ian quando mais jovem. Poxa, só a série principal do Anacelerado eu já ficaria feliz. Mas vendo esses spin-offs de dragoneiro sair, eu ficaria mais feliz ainda. É a série da Sérgio Bonelli Editori com mais potencial, minha gente. Com mais potencial. E eu sonho em vê-la deslanchando aqui no Brasil. Bora divulgar, fazer o serviço de formiguinho, mostrar dragoneiro para outras pessoas. É aquilo. Dragoneiro pode dar errado no Brasil, mas pelo menos não vai ser culpa minha. Tá certo? Enfim, minha gente. Mostrando aí essas duas edições de dragoneiro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Te pedi que você curta, comente, compartilhe aquilo tudo, se você já sabe. Vou deixar o link para as edições de dragoneiro que são vendidas na Amazon aí na descrição do vídeo. Deixa eu ver. O link da Amazon, a galera sabe que se comprando pelo link da Amazon do Ministério, ajuda demais o canal. Eu vou lembrar que mesmo que você não queira comprar dragoneiro, vai comprar qualquer outra coisa, vai comprar um lápis na Amazon, vai comprar, sei lá, comida. Vai comprar ovo de páscoa na Amazon, você usando o link do canal. O canal é muito ajudado. É isso que dá o sustento material aqui, tá certo? Enfim, minha gente. Valeu por ter assistido. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.